Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente volta com o tema casamento na praia. Já espero muito que vocês curtam, se você tem um time de casar na praia. Vou contar tudo como que tá sendo a minha organização do meu casamento na praia. Gente, eu já deixei um primeiro vídeo aqui do guia prático de como começar a organizar um casamento na praia. Eu vou me casar mais ou menos daqui a um ano. Eu e meu namorado, a gente escolheu o litoral norte pra fazer o casamento. Só que a gente não conhece ninguém que fez casamento na praia. A gente não foi em nenhum casamento na praia. Então realmente é tudo novo pra nós. Estamos em que parte? Na escolha do local. Pra mim, tá sendo a experiência mais difícil. Tá sendo a escolha mais difícil. Por quê? Através da escolha do local que vem todo o resto. A decoração, o buffet, tudo você tem que ter escolhido o local antes. Gente, como eu falei no vídeo anterior, a gente escolheu casa mesmo. A gente quer esse clima de casa na praia, de como se fosse a nossa casa na praia pra fazer esse casamento. A gente quer pé na areia. Mas também se for um lugar que a gente goste muito, pode até ser no jardim. Mas a festa, a gente queria que desse pra ver o mar. Aquela vibe mesmo de praia. Só que eu descobri várias coisas chatas que eu não fazia ideia. Que só quem tá organizando um casamento num local assim vai descobrir. Primeiro, casas de praia tem estrutura pra um casamento? Não, gente. Muitas vezes as casas não têm estrutura. Quer dizer, a maioria delas não tem. Então o que você tem que fazer? Você tem que visitar a casa pra saber se o valor dela não tá tão alto. Porque você vai ter que colocar a estrutura ali. Então o mínimo que a casa tem que ter é um local pra festa. Uma sala grande, um jardim que dê pra você colocar uma tenda. Você tem que olhar se tem banheiro na parte de fora. Tem casos que tem vários banheiros, né? De fácil locomoção, né? Que você tem que pensar, vai ter idoso no meu casamento? Vai ter criança? Igual no meu. Tem idoso e tem cadeirante. Então já não posso escolher um banheiro que tenha acesso por escada. Num sobrado. Já não posso escolher. Tem que ter um banheiro na parte de baixo. Estrutura é uma coisa chata que eu não fazia ideia. Eu achava que era só ir lá e vamos fazer o casamento na praia, na casa mais bonita. No lugar assim, numa casa bonita e tá ok. Não, gente. Você tem que ver essa estrutura. Então uma casa não tem estrutura. Então não tem móveis. De repente não tem móveis suficientes, tá? Então às vezes tem móvel, mas não tem móveis suficientes. Tudo isso você tem que levar em consideração quando você vai alugar a casa. Pra não subir muito esse custo de estrutura mesmo. Que você vai colocar móveis lá, cadeira, mesa suficiente. Então tem casos que já tem muitas mesas, muitas cadeiras. Então você pode usar aquela parte da estrutura ali pra montar o ambiente do seu casamento. Já tem umas que não tem quase nada. Então essa você já sabe que você vai ter um gasto maior aí com a estrutura do evento. E tem casas que já tem uma estrutura. Então já recebeu alguns casamentos lá. Ela já comporta o número de pessoas. A garagem já comporta o número de carros. Ou o estacionamento na frente do lugar. Então você tem que levar em consideração tudo isso. É muito chato essa parte. Outra coisa a levar em consideração é o caminho até chegar à casa. Porque tem algumas casas de praia que são de difícil acesso. Aí o que que acontece? Você não vai ficar no celular lá ajudando as pessoas a chegar nos lugares no dia do seu casamento. Você não quer nem ver celular. Então você tem que ver que essas pessoas não conhecem o local. Tem que ser uma casa que chegue fácil. Eu deixei aqui pra vocês todas as casas que eu cotei. Tá bom? Que eu achei legal. E essa que eu vou conhecer agora já acontece casamentos lá. Inclusive ela também tá aqui embaixo. Eu só não vou citar o nome dela agora pra vocês. Porque eu ainda não fui conhecer a casa. Por enquanto ela só foi indicação. Mas essa casa ela recebe casamentos. Ela tem digamos que uma estrutura a mais aí. Eles já estão acostumados com eventos. Tem casas que são maravilhosas. Mas o acesso à praia ali. A parte que vai acontecer o evento. Às vezes é por uma escada meio complicada. Igual eu tenho um irmãozinho cadeirante. E tem uma avó, uma avózinha que eu quero que tá nesse casamento que tem 94 anos. Então não é uma boa ideia ter escada pra chegar até a cerimônia. No meu caso. Então tem que ser aí um negócio mais plano mesmo. Pra facilitar a minha cerimônia e a minha festa. Outra coisa que eu não tinha pensado nisso. Mas meu namorado começou a encanar tanto com as fotos que ele viu. Que eu conheci a parar pra pensar. Tem gente na praia na hora do seu casamento? Sim gente, tem gente na praia. Você não vai interditar a praia pro seu casamento. Então vai tá acontecendo ali a cerimônia. E vai tá gente de biquíni, de sunga do lado. Bem tranquila ouvindo um som. A praia não vai ser sua. Então o que você tem que fazer nesse caso? Eu nem tinha pensado nisso. Eu só pensei porque eu vi algumas fotos de casamento em casa de praia. E eu vi ali a cerimônia acontecendo. E do lado tinha pessoas ali. Tem barraquinha, enfim. E meu namorado falou. Mas meu Deus, eu não quero esse monte de gente aí junto com a gente na hora do casamento. O que fazer nesse caso? Dá pra tirar as pessoas da praia? Não dá, tá bom? Duas alternativas. Você tem que escolher uma casa. Você tem que escolher uma casa numa praia mais tranquila possível. Numa parte reservada da praia. Não vai pro ponte da praia onde todo mundo vai ali e esquece. Ali vai ter muita gente. Então você tem que ir pra um lugar bem tranquilo, bem reservado. Ou uma praia privativa. Tem lugares que tem praias privativas, né? Em condomínio. Então ou você escolhe um lugar bem tranquilo mesmo da praia. Que é essa casa que eu vi, que eu vou visitar. Ela fica numa praia animada, mas a casa é onde meio que termina uma parte da praia. Termina, sim, a parte de areia. Então é uma parte bem reservada mesmo. Essa é uma parte bem importante a considerar. Porque ninguém quer estar lá fazendo seu casamento e um monte de gente envolta ali. Os convidados aleatórios. Outra coisa, gente. Tem horário limite pra fazer barulho na praia? A maioria dos lugares tem, gente. Você não pode extrapolar. As casas que eu vi, quase todos os donos perguntaram. Mas a festa vai até que horário? Porque no condomínio só permite barulho até as 10 ou até as 11. Então você tem que levar em consideração isso. A maior parte das casas que são beira-mar, que são pé na areia, elas fazem parte de um condomínio. E condomínio, muitas vezes, nem deixam fazer festa. Isso já tá bem especificado pra quem aluga a casa. Então se ela quer fazer a festa, se ela quer alugar a casa pra fazer uma festa, tem que ser no jardim dela, tem que ser dentro da casa dela. Nem pode ser beira-mar. Os que deixam ser a beira-mar, a festa tem que terminar às 10 ou às 11. Isso vai da regra de cada condomínio. Então tem horário sim pra fazer barulho, gente. Infelizmente, se você quer fazer uma festa na praia, dificilmente você vai poder amanhecer com seus amigos lá na beira-mar. Dificilmente. A não ser que seja uma praia privativa, num local mais reservado. Mas nessas praias normais que a gente conhece, não pode. Tem horário limite sim pra barulho. E a coisa mais importante, aonde encontrar lugares pra fazer casamento pé na areia. Já citei aqui no outro vídeo, vou citar de novo, foi onde eu encontrei todas as casas que eu queria, os lugares que eu queria. É no site Alugue Temporada e no site Airbnb, pra mim são os melhores. Tem muita casa lá pra todos os gostos, tá? Os preços que eu tô vendo das casas, elas variam entre 3 mil a 10 mil reais, mais ou menos. Muitas das casas também tem hospedagem, tá? Então você pode hospedar parte ali dos seus convidados. Eu já mudei de ideia, já acho que eu não quero mais hospedar ninguém na casa. Por quê, gente? Porque eu quero muita tranquilidade no dia, eu quero ficar mais eu e o noivo mesmo. Os parentes e os padrinhos vão ficar hospedados em outro lugar. Mas não tem problema nenhum você hospedar seus parentes ou os padrinhos na casa com você. Eu vou deixar todas as casas que eu encontrei aqui. Gente, muito importante. Algumas das casas que eu encontrei, tá escrito lá, não permite eventos. Mas quando eu mandei o e-mail pros donos, né? Eles falaram que ok, que sim, que inclusive já teve casamento lá. Então é de pesquisar mesmo. Então eu fiz uma pesquisa aqui, bem ampla, e deixei aqui pra vocês. Qualquer dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. Se você também tiver indicação de casa, também pode me deixar aqui. Mas agora a gente escolheu, a gente vai casar em Ubatuba. Porque o buffet que a gente gostou é de lá e ele só atende em Ubatuba. Então vai ser em uma das praias ali de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Quem tem o sonho de casar na praia, me acompanha aqui. E eu vou mostrar todo o meu passo a passo, todo o passo a passo aqui. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.